Fala galera, é Lord Marks Nara para mais um vídeo de Neville Winter E no vídeo de hoje vou mostrar como upar todos os rankings do Forger's Box Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo Então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como restaurar todos os rankings do Forger's Box E como pegar os itens para fazer essas restaurações também Então vamos começar aqui Esse é o ranking 1 do Forger's Box Quando você pega ele aqui no começo do Rage of Bell Ele se chama Dormant Forger's Box e te dá 400 de Power E para restaurar ele você vai precisar de um Renforced Metal Rod Que você dropa nos encontros heróicos de Valenhas Esse aqui eu dropei no Balgura Que é aquele encontro heróico que você tem que matar um macaco gigante E vai precisar também de 30 Shotkis ou Ritings Que é a moeda que você ganha em Valenhas Fazendo casts e encontros heróicos Esse é o ranking 2 do Forger's Box Nessa versão ele se chama Growing Forger's Box E você vai precisar também de 40 Shotkis ou Ritings Esse é o Forger's Box no ranking 3 Que se chama aqui Growing Forger's Box E que quando ativado aqui vai te dar 1200 de Power E vai adicionar também um desses efeitos 750 de Critical Striker ou 750 de Acurace E para restaurar ele você vai precisar de um Balanced Metal Rod Que você compra na Alissa Lembrando que para desbloquear esse item aqui Você tem que upar pelo menos duas vezes O Adamantina Amulete E vai precisar de 15 mil Astral Diamonds Além de 55 Infernal Secrets Que é a moeda que você ganha ao derrotar o Bell E você também irá precisar de 50 Shotkis ou Ritings Esse é o ranking 4 do Forger's Box Que se chama aqui InfoZeg Forger's Box E que quando ativado vai te dar 1600 de Power E um desses efeitos Ou 1000 de Critical Striker Ou 1000 de Acurace Ou 1000 de Combat Advantage E para restaurar ele você vai precisar de um Battle War Metal Rod Que você pode dropar ao derrotar os bosses aí das Insurgências E você vai precisar também de 60 Shotkis ou Ritings Esse é o ranking 5 do Forger's Box Que se chama aqui Vibrating Forger's Box E que quando ativado aqui Vai dar 2000 de Power E um desses efeitos Ou 1250 de Critical Strike Ou 1250 de Acurace Ou 1250 de Combat Advantage Ou 2% de Critical Severity E para restaurar você vai precisar de um InfoZeg Metal Rod Que você pode dropar ao derrotar o Bell E irá precisar também de 70 Shotkis ou Ritings E esse aqui é o ranking 6 do Forger's Box Que se chama aqui Empowered Forger's Box E ao ativá-lo aí você ganha 2400 de Power E mais um desses efeitos aqui Ou Critical Stark 1500 Ou 1500 aqui de Acurace Ou 1500 de Combat Advantage Ou 4% de Critical Severity Ou 4% aqui de Action Point E para upar aqui o Empowered Forger's Box Você vai precisar de um Dented Metal Rod Que você tem a chance de dropar aí da Ornette Box of Valenhas Triasures Tonel Pegamos aqui o Dented Metal Rod E vai precisar também aqui de 80 Shotkis e Ritings Que é a moeda aqui de Valenhas E aqui está aqui o Ranking 7 do Forger's Box Valenhas de Forger's Box Que ao ativar aí você vai ganhar 2800 de Power Aí por uma duração de 1800 segundos E vai ganhar um desses efeitos aqui também Por esse tempo né Que pode ser 1750 de Critical Striker 1750 de Acurace 1750 de Combat Advantage Ou 6% aí de Critical Severity Ou 6% de Action Point Ou 6% de Recharge Speed né Um desses efeitos aí Além do Power ali de 2800 por 1800 segundos E esse aqui é o level máximo né Ou seja aqui é só você estar equipando Vamos equipar aqui Vamos aqui Aqui é só apertar aqui E estar usando né Você Vê ali ó Que vai dar 30 minutos ali 29 minutos ali Eu estou ganhando Forger's Precision E Forger's Power Ou seja Eu incremento ali Acurace E Power ali Por 30 minutos Mas Esse aí É o Forger's Box Com todas as suas evoluções Beleza E esse foi o vídeo de hoje aí Deixa um like aí Para fortalecer Se inscreve no canal Para quem ainda não é inscrito Valeu E até a próxima E até a próxima